Quando o assunto é aquele jantar de respeito, é claro que eu não podia estar falando diferente. Vem correndo pra melhor, vem pra cambuí, churrascaria, é isso mesmo. Pratos diferenciados e aquela comida de dar água na boca. E a nossa super promoção é um jantar casal de sexta, sábado, sabe por quanto? Para tudo, só R$ 89,90 o casal, é barato de verdade. Jantar em casal por R$ 89,90 com a qualidade que você procura, é claro que aqui na Cambuí, churrascaria, então bora pra cá.